Oi gente, comecei bem, já derrubando produtos. Na verdade, hoje eu vou gravar o vídeo, o próximo vídeo da quarta-feira, que vai ser sobre lápis de boca. Mas enquanto eu tinha que fazer maquiagem pra fazer esse vídeo, eu resolvi filmar também, porque eu vou usar a paleta nova da Charlotte Tilbury. Fiquei mara! E aí eu achei que já valia um vídeo. Eu também tô usando uma coisa que eu tava querendo mostrar pra vocês há um tempo, que ainda não tinha aparecido aqui em vídeo, que é a base nova... Não é nova? É que eu que demorei pra falar dela. Estúdio Waterweight da MAC, que é a de conta-gotas. Ela é bem fluida. Tô gostando muito dessa base, porque vocês sabem que eu prefiro uma pele mais leve, que não precisa, né, tapar 100%. Enfim, da pele natural. E ela dá super esse efeito. E daí se você quiser, você pode ir colocando algumas camadinhas a mais. E aí uma coisa que eu tenho gostado de fazer é misturar a Estúdio Waterweight com o corretivo Pro Longwear, porque daí ele, por sua vez, tem um pouco mais de cobertura. Peguei muito no pincel. Então, aí onde você precisa mais cobertura, tipo olheiras, etc, já fica mais. Eu dei essa dica no vídeo que a gente fez, eu e a Fabi, lá em Belém, na série de vídeos de maquiagem para o calor, mas eu já tava com a pele feita. Então, agora em ação pra vocês. Gente, já tá ficando escuro aqui. Eu tinha que ter gravado de manhã, mas eu tive de um pouco complexo, resolvendo várias pendências. E minha vida está um pouco de pernas pro ar, minha casa, enfim. Tá tudo uma loucura por aqui. Que é o que acontece quando você fica viajando sem parar, basicamente, por três meses seguidos. Que foi o que eu fiz praticamente abril, maio e junho. Eu viajei sem parar. Então, agora eu tô tentando colocar as coisas em dia. Enfim, aí fui gravar só agora. E aí, eu não sei como vai ficar a luz desse vídeo. Mas, olha, não fiquem aflitas se tiver... Porque, às vezes, eu já falei isso várias vezes, né, pra você. Que muitas vezes eu faço maquiagem no vídeo pensando na vida, né. E na vida eu não tenho essa lente louca apontada para mim com essa luz na minha cara. Então, eu sou mais relax com... Enfim, né. Se tiver engraçado no vídeo... Às vezes tá engraçado no vídeo, mas na vida não. Bom, então fiz a pele. Um combo bem legal esse, de leve e pesado. Aí, eu vou fazer de pó o meu queridinho, que vocês já estão cansados de saber. Que é o Ambient Luminous Light. O Ambient, ele tem várias cores. Esse foi o primeiro que eu comprei e até hoje é meu favorito. Ele dá uma geral, assim, uma luz geral. E eu acho que fica ótimo. A paleira da Charlotte é essa aqui. Como você chama? Instant Look in a Palette. Look instantâneo, 5 minutos, on the go, natural. Então, essa é a paleta... Paleta, paleta, nunca sei. Tem um bronzer, dois tons de blush, um iluminador e três tons de sombra. Eu tenho usado muito o bronzer, mas num esquema contorno, assim. Não tem um bronzer no rosto todo. Então, bronzer... Gente, uma coisa muito importante. Que várias pessoas vieram me avisar. Que a Cami me desafiou pra responder uma tag. Que é a tag looks antigos. Vou gravar em breve. Vai ser meu primeiro vídeo, além da botê, no canal. Tô super empolgada pra fazer. Então, fiquem de olho que será respondida em breve a tag. E aí eu uso... Eu tô usando mais... Nossa, cadê? Tô usando mais esse de cima. Que é um pouco mais neutro, menos rosa. Aí, vocês sabem que eu gosto de passar um pouco de blush no olho. E aí, praticamente tudo com o mesmo pincel. Eu só troco o pincel pra passar o blush. E aí, o iluminador que eu, né... Dou aquele mergulho. Pra ficar iluminada. Nada melhor do que ficar iluminada um pouco em tudo. Até porque já... Eu vou jantar, né? Depois, no caso. Então, essa maquiagem que eu tô fazendo vai acabar sendo uma maquiagem... Mas hoje é segunda. Então, também nada muito elaborado. Hum, interessante. Temos uma nova amiga. Nessas horas, a gente tem que lembrar que ninguém está olhando para a sua cara com um microscópio... Microscópio... Na vida real. Então... Disfarço que dá. Eu amo... Não sei se eu já falei. Já falei. Mas, enfim... Falarei de novo. Esse mini pincel... Ele é um pincel da linha que o Celso Camura fez com a Clas Vogue. É o pincel 13. Não sei se ainda existe a linha dele com a Clas Vogue. Mas, com certeza... Imagino eu que exista o pincel 13 na linha da Clas Vogue. Ou então... É um pincel, tipo, finésimo. O mais fino que você achar. Tipo, aquele muito fino de delineador. É muito bom para esconder espinha, assim, pontualmente. Bom, então eu vou passar... A sombra que eu estou usando mais dessa paleta é a do meio. Que ela é um marronzinho, assim, só para dar um fundinho. Não fica... Mega... Agora eu estou pensando aqui uma coisa. Esse vídeo vai entrar, provavelmente, na outra quarta. Logo depois... Porque eu contei, né? Que eu já gravei três vídeos para começar a postar os vídeos em inglês. Tem um que sou eu sozinha. E daí eu gravei dois com a Alex Steiner. Que é a diretora de beleza da Glamour UK. E ela é fantástica. E foi muito legal gravar com ela. Eu amo ela. E foi super divertido. E rendeu tanto, na verdade, o vídeo. Que, enfim, eu vou dividir em dois. E ela faz a maquiagem justamente usando essa paleta. Então vai ser legal de ver como ela usa. E... Enfim, vai ser um dos vídeos em inglês. Eu pus... Agora eu peguei o 224, o pincel. Eu estava usando o 217, que é um pouco mais durinho, assim. Agora eu usei a sombra mais... Mais escura. Só para fazer um pouco de côncavo. E aí chega... Curvex. Então, gente, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Ah, eu tenho para falar que eu estou obcecada por esse esmalte que eu estou usando hoje. Eu acabei de passar. Eu fiz a unha hoje. E eu amei a cor. É uma coisa meio verde, meio cinza. Muito lindo, né? É de uma marca bem legal. Eu vou colocar... A gente sempre coloca, né? O crédito do esmalte no fim do vídeo. E aqui embaixo na lista de produtos. Mas, já que eu estou falando dele... Vamos colocar também aqui agora. É de uma marca muito legal que se chama Cure Bazaar. Com K. E é uma marca francesa de esmaltes orgânicos. Então, é bem legal para quem procura produtos orgânicos. Vamos fazer um tracinho de nada, porque na minha maquiagem básica de sempre, que é meio que eu estou fazendo hoje, só que usando alguns produtinhos diferentes. Vou usar o Aido da Aiko, que é meu delineador. Que lindo. Só que eu vou fazer aquele truque. É... Bem fininho e só no canto de fora. E aí... Então, é só, tipo... Não chega nem até o meio do olho. É só o cantinho. E aí, dá uma... Uma leve esfumada com cotonete. Para dar esse efeito... Ai, nem passei delineador. E aí, dá super para fazer isso também com lápis. Que fica ótimo. Esse lado, eu sempre acho mais difícil. Normal, né, pessoal? Vocês viram o vídeo do delineador, da série em dois minutos? Gente, eu dei muita risada, porque várias pessoas comentaram. Nunca vou conseguir fazer um delineador em dois minutos. Então, eu falei, não, não. Pelo amor. Nem eu direito consigo fazer um delineador em dois minutos. É, alguns dias eu consigo, alguns não. Mas, é que era a série do vídeo em dois minutos, né? Eu que tinha que ser rápida. Mas, não preciso ficar em pânico. Porque vocês podem demorar quanto tempo vocês quiserem para fazer o delineador. Como eu falei, ele tem a vida própria. Várias pessoas também riram desse comentário. E aí, eu ri que vocês riram. Gente, eu falo tanta bobagem, né? Às vezes, eu nem lembro as coisas que eu falei. Daí, várias vezes, as pessoas comentam e eu falo, gente... Só falo bobagem mesmo. Vou usar o The Real. Então, o delineador fica assim. Só esse... Scrapinho. Eu adoro esse jeito de fazer delineado. Que não é tão... Oi, sou um delineador gatinho, sabe? É só um realce no olho. Mas, enfim... Tem dias que vai rápido. Tem dias que demora mesmo. Então, não precisa ficar em pânico. Bom, estou acabando a maquiagem. Falta só... Não vou passar rímel embaixo. Fiquei com preguiça. Sei lá. E aí, eu vou passar o lápis de sobrancelha da Benefit. Que eu também vou gravar... É... Review. Vídeo review. Muito em breve. Agora, eu estou com a minha cor certa. Que é a 4. Meu, sai seus cabelinhos. Eu estava com... O 5, que eu acho que fica um pouco escuro pra mim. Então, eu gosto de fazer um pouquinho. E aí, dá uma... Esfumada. Tá bom. Então, acabou a sobrancelha. E acabou a maquiagem. Eu estou obcecada. Não consigo parar de pentear lá. Enfim. Bom, então... Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez mostrando a paleta. Deixa eu apagar a luz. Oi. Opa! A luz é potente. Enfim. Vou mostrar a paleta sem a luz. Que acho que dá pra ver um pouco melhor. Não falei tanto, né? Mas eu amo os produtos da Charlotte. Eu vou terminar o vídeo no escuro. Pra vocês verem um pouco a maquiagem sem tanta luz. Amo os produtos da Charlotte. E... Então, tudo que ela leça, eu quero experimentar. E eu realmente curti muito essa paleta. Porque ela é muito prática. Bom, gente. Nos vemos na próxima segunda. Será que esse vídeo vai entrar segunda? Capaz. Que eu vou fazer o da boca. Enfim. Acabaram os vídeos da série em dois minutos. Mas eu vou gravar mais. Novos. Então, daqui a pouco eles voltam. Então, acho que esse vídeo vai ter numa segunda. Enfim, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!